O que é que está aqui? Olha o ojo aqui, nossa! Caraca! Estão acostumbrados, não? Sim, sim. Ele pode ver e mexer em bolsas, eles acham que é comigo. Você vê aquele que leva para a cria, dentro do lomo? Sim. 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 E aí E aí E aí E aí Está bem no gado E aí E aí Que bonito E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL